Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense, ação e drama coreano chamado... Em 1988, um homem chamado Odaiso foi preso por estar bêbado e causando desordem na rua durante a noite do aniversário de sua filha. Depois que seu amigo Jo Huan vem o socorrer, ele liga para sua filha para dizer a ela para esperar por ele. Contudo, antes que o homem pudesse ir para casa, ele desaparece de repente, deixando para trás o presente que comprou para sua filha. Daesu logo se encontra trancado em um quarto sem janelas, sem saber quem são seus sequestradores ou por que ele foi sequestrado. A partir daí, ele é constantemente alimentado por uma abertura na porta. Um gás é usado para que ele desmaie e seus sequestradores possam mudar as roupas de cama, cortar seu cabelo e etc. A única maneira de Daesu saber sobre o mundo exterior é através da televisão. Um dia, ele descobre que sua esposa teve sua vida retirada. Seu sangue e impressões digitais foram encontrados na cena do crime, tornando-o o principal suspeito. Nesse momento, Daesu começa a ter algumas alucinações. Conforme os meses e anos se passam, ele continua a enlouquecer e tentou tirar até sua própria vida várias vezes. Porém, seus sequestradores sempre o revivem toda vez. Frustrado com sua situação, Daesu começa a manter um diário e anota os nomes de todas as pessoas que podem ter raiva dele. O homem também começa a treinar seu corpo para lutar, já que espera poder usá-lo contra seus sequestradores algum dia. Após alguns anos tentando abrir um buraco na parede usando apenas um metal, ele finalmente conseguiu estender a mão e sentir a chuva lá do lado de fora. Daesu começou a planejar sua fuga e tentou cobrir o buraco com a cama, mas antes que pudesse escondê-lo, ele é nocauteado pelo gás do sono. Enquanto ele está deitado na cama, uma mulher chega em seu quarto e o hipnotiza. No dia seguinte, após 15 anos em cativeiro, ele sai de dentro de uma mala e se encontra ao ar livre usando um terno novo e um relógio. Em seguida, ele vê seus diários dentro da mala. Ao olhar em volta, ele vê outro homem sentado na beira do prédio. O homem segurava seu cachorro de estimação e diz a Daesu para não impedi-lo de pular do prédio. Vendo outro ser humano pela primeira vez, Daesu pega a mão do homem e segura contra seu rosto. O homem pergunta a ele, mesmo que eu não seja melhor do que uma besta, não tenho eu o direito de viver? Daesu apenas sorri e repete a pergunta. Quando o homem estava prestes a cair para trás, Daesu o segura pela gravata. Ele diz ao homem para ouvir sua história primeiro antes de se jogar. Depois de contar sua história, Daesu se afasta e pega seus diários. Quando ele sai do prédio, o homem se lança em cima de um carro e perde a vida. Daesu começa a pensar em seu próximo passo enquanto caminha pela cidade. Ele evita entrar em contato com seus parentes ou amigos, sabendo que ainda é suspeito do assassinato de sua esposa. Quando ele se depara com um grupo de jovens nas ruas, ele testa suas habilidades de luta contra eles. Usando apenas os punhos, ele os espanca com facilidade. O homem sofreu uma metamorfose completa em seu período de encarceiramento. Enquanto ele estava sentado em frente a um restaurante de frutos do mar, um homem entrega a ele um celular e uma carteira cheia de dinheiro. Esse homem diz a Daesu para não perguntar nada, já que ele não sabe de nada. Depois de inspecionar a carteira, Daesu entra em um restaurante de sushi e pede a atendente para servi-lo algo vivo para comer. Daesu reconhece a cozinheira como uma das competidoras de uma competição culinária na TV. Quando seu telefone começa a tocar, ele atende imediatamente e pergunta quem está ligando. O homem do outro lado provoca a Daesu, perguntando se ele gostou de seu novo terno. Daesu exige saber por que ele foi preso e tenta adivinhar quem estava por trás do sequestro. O homem ao telefone diz que sua identidade não é tão importante. Ele então diz a Daesu para refletir sobre seu passado para tentar descobrir por que ele foi preso. A voz misteriosa então pede a Daesu para encontrá-lo e desliga. Quando Daesu abaixa o telefone, a cozinheira traz para ele um polvo vivo, como ele havia pedido. Ela pergunta a Daesu se ele quer que ela o corte, mas ele apenas agarra o animal e começa a devorá-lo. Ele então desmaia assim que a mulher toca em sua mão. Quando Daesu acorda, ele se encontra no apartamento da cozinheira, se recuperando de uma febre. A mulher diz a ele que o remédio que ela o deu foi realmente bastante eficaz. Enquanto caminhava em direção ao banheiro, a mulher diz a Daesu que a fechadura está quebrada, mas avisa para não segui-la, pois ela tem uma faca. Apesar do aviso, Daesu ainda entra no banheiro e tenta se forçar contra ela. A mulher consegue impedi-lo, batendo na cabeça dele com o cabo da faca. Daesu se prepara para sair do apartamento, mas ela o impede. A mulher se apresenta como Mido e diz a ele que também está interessada em sem-vergonhices com ele, mas não fará isso até que esteja pronta. Daesu então decide procurar sua filha desaparecida com a ajuda de Mido. Eles descobrem que um casal da Suécia adotou a garota. Daesu então desiste de entrar em contato com sua filha e sai em uma missão para encontrar o homem que o sequestrou. Um dia, Mido recebe uma mensagem online de um homem usando o nome de Evergreen, perguntando a ela sobre o conde de Monte Cristo. Quando Daesu chega mais perto para investigar, Evergreen pergunta como ele está indo em sua prisão maior. Mido diz que ela tem conversado com esse homem há algum tempo para falar sobre sushi. Daesu acha que não pode confiar em Mido por causa de seu relacionamento online com Evergreen. Ele então tenta encontrar seus sequestradores por conta própria. Logo, o homem descobre o restaurante que entregava a comida que ele comia enquanto estava no cativeiro. Ele então segue um dos entregadores até o prédio onde foi preso e ataca um guarda com um martelo. Mais tarde, ele descobre que a prisão é dirigida por uma organização criminosa especializada em encarcerar pessoas por um preço. Daesu tortura o homem encarregado da operação, arrancando seus dentes com um martelo, numa cena de arrepiar. O homem chamado Sr. Park diz que nunca se encontrou com o cliente que pagou pelo encarceramento de Daesu, mas ele gravou a ligação com o homem. Daesu pega essa gravação e tenta sair do edifício. Porém, uma horda de homens esperava por ele do lado de fora do escritório de Park. Armado apenas com um martelo e seus punhos, o homem luta contra todos eles no corredor. Essa cena se tornou um clássico do cinema, muito bem coreografada, sem cortes e toda gravada em apenas um take direto. Ele continua a lutar até quando é apunhalado pelas costas. Mesmo no elevador, a luta continua. Quando Daesu finalmente sai do prédio, ele puxa a faca de suas costas e cai no chão. Um homem na rua o ajuda a se levantar e o coloca dentro de um táxi. O homem dá ao motorista um endereço e revela-se como sendo o responsável por prender Daesu, chamando-o por seu nome. Incapaz de fazer qualquer coisa por causa dos ferimentos, ele apenas olha para o homem enquanto o táxi se afasta. Em casa, ele ouve a gravação que tirou do escritório do Sr. Park. Daesu escuta o homem e o Sr. Park conversando sobre a duração do encarceramento e os tipos de drogas que eles poderiam usar para medicá-lo se ele desenvolvesse esquizofrenia durante seu tempo preso. Quando o Sr. Park pergunta o que Daesu fez para merecer um encarceramento tão longo, o cliente diz a ele que Daesu fala demais. No dia seguinte, Daesu visita seu amigo Johan para perguntar se ele reconhece a voz do homem na gravação. Johan não consegue identificar o homem, mas ajuda Daesu a encontrar Evergreen online. Evergreen então provoca Daesu ainda mais, dizendo que as acusações contra ele já expiraram. Daesu volta para a casa de Meadow e, enquanto ele tenta tirar mais informações dela, Johan liga para dizer a ele que havia descoberto a identidade de Evergreen. Johan diz a ele que Evergreen é, na verdade, Su De'a e ele mora em um prédio do outro lado da rua do apartamento de Meadow. Daesu imediatamente corre para o apartamento e encontra Evergreen e seu guarda-costas, o Sr. Han. Evergreen diz a Daesu que vai tirar a vida de Meadow em cinco dias, a menos que Daesu descubra o motivo por trás de sua prisão. Ele diz que vai tirar a própria vida se Daesu for bem sucedido. Daesu então tenta atacar Evergreen, mas o guarda-costas o impede. O homem então diz a Daesu que ele nunca descobrirá o motivo se tirar sua vida. Ele ainda revela que está usando um marcapasso que pode ser desativado com o toque de um botão se Daesu tentar torturá-lo. Enquanto Evergreen se prepara para partir, ele incentiva Daesu a buscar vingança para amenizar a dor de perder sua esposa e filha. O homem lembra a Daesu que ele tinha deixado Meadow amarrada em seu apartamento com a porta aberta. Daesu corre de volta para a casa de Meadow depois de ouvir seu grito. Quando ele chega, vê o Sr. Park e seus capangas abusando de Meadow. Os capangas dominam Daesu e seguram-no enquanto o Sr. Park tenta remover seus dentes com um martelo. Porém, um telefonema os interrompe e o Sr. Han chega mais tarde ao apartamento oferecendo uma pasta cheia de dinheiro para o Sr. Park. Depois de olhar para a pasta, ele concorda em levá-la e deixar Daesu ileso. Daesu então ameaça cortar a mão do Sr. Park pelo que ele fez com Meadow. Depois disso, Daesu e Meadow saem imediatamente do apartamento. A caminho de um motel, Meadow canta uma música para indicar que ela está pronta para ficar íntima com Daesu. Depois de fazerem muita sem-vergonhice, o gás do sono é liberado no quarto. Evergreen entra para deixar um pacote. Ao abri-lo, eles veem a mão decepada do Sr. Park. Daesu então percebe que Evergreen havia os grampeado e vai a uma loja para pedir que encontrem o dispositivo. O homem consegue encontrá-lo na sola do sapato de Daesu. Algum tempo depois, Daesu e Meadow param na lanhouse de Johuan para saber mais sobre Evergreen. Conforme Meadow vê resultados da pesquisa na internet, Daesu e Johuan logo percebem que Evergreen era o nome de seu grupo na antiga escola. Daesu e Meadow vão à escola para olhar o anuário da turma de 79. Ele descobre que Evergreen era um colega chamado Li Wu-jin. Daesu liga para Johuan para perguntar se ele sabe alguma coisa sobre Wu-jin, mas Johuan diz que não reconhece o nome. Daesu começa a perguntar a Johuan sobre uma estudante chamada So-a. Johuan diz a Daesu que ela perdeu sua vida depois que ele foi transferido para outra escola. Quando Daesu pede mais detalhes, Johuan diz a ele que So-a era uma garota muito promíscua. Sem o conhecimento deles, Wu-jin estava na lanhouse de Johuan durante o telefonema. Enfurecido por como Johuan descreveu a garota, Wu-jin tira sua vida friamente e revela a Daesu que So-a era sua irmã. Daesu vai até o Sr. Park para pedir mais detalhes sobre seu encarceramento. Devido a perda de sua mão, o Sr. Park de bom grado diz a Daesu que ele havia drogado a água para torná-lo mais suscetível a hipnose. Ele também concorda em manter Mido segura enquanto Daesu prossegue para encontrar Wu-jin. Outra ex-colega diz a Daesu que Johuan espalhou rumores sobre a promiscuidade de So-a. Daesu mais tarde lembra que ele mesmo acidentalmente testemunhou Wu-jin e So-a se envolvendo em atos íntimos. Lembre-se, os dois eram irmãos. Daesu também se lembra de ter contado a Johuan pouco antes de ser transferido para outra escola. Usando todas as informações que obteve, Daesu consegue de alguma forma chegar ao endereço verdadeiro de Wu-jin. Lá, ele confronta o homem e o acusa de usar hipnose para apagar a memória do que ele havia testemunhado na escola. Wu-jin argumenta que não foi a hipnose que o fez esquecer o incidente. Daesu simplesmente se esqueceu disso porque não era algo importante para ele. Wu-jin revela que os rumores sobre a gravidez de So-a começaram a se espalhar logo assim que Daesu saiu da escola. A fofoca foi tão forte que So-a começou a acreditar que realmente estava grávida. Wu-jin culpou Daesu por espalhar os boatos. Daesu acusa Wu-jin de tirar a vida de sua própria irmã porque temia que as pessoas descobrissem sobre seu relacionamento ilícito. Wu-jin descarta as acusações e começa a contar como ele organizou o encontro entre Daesu e Mido com a ajuda de uma hipnotizadora. Ele mostra a Daesu um álbum de fotos de sua esposa. O homem então fica horrorizado ao descobrir a verdade. Durante todo esse tempo, a mulher que ele havia se apaixonado e tido noites de amor era na verdade. Wu-jin queria fazer Daesu se apaixonar por sua própria vida e depois tirá-la dele. Assim, o homem conheceria a mesma dor que ele sentiu quando sua irmã se foi. Enfurecido com o que descobriu, Daesu ataca Wu-jin, mas o Sr. Han o impede. Daesu luta contra o Sr. Han e de alguma maneira consegue feri-lo enfiando uma tesoura em seu ouvido. Apesar de sua grave lesão, o Sr. Han ainda é capaz de subjulgar Daesu. Depois de assistir a luta por um tempo, Wu-jin fica frustrado pois o Sr. Han não o escuta e decide tirar a vida de seu próprio guarda-costas. Wu-jin então diz a Daesu que o Sr. Park ainda está trabalhando para ele. No prédio do Sr. Park, Mido é presenteada com uma caixa e é instruída a abri-la. Daesu diz a ela pelo telefone para não olhar para dentro da caixa e esperar que ele volte. Daesu começa a implorar a Wu-jin para não revelar a verdade para Mido. Ele se ajoelha na frente do homem e começa a latir como um cachorro em sinal de submissão. Não conseguindo impressionar Wu-jin, ele decide então cortar sua própria língua. Wu-jin finalmente cede e diz ao Sr. Park para manter a caixa de presente fechada. Ele se afasta e deixa Daesu com o controle remoto de seu marcapasso. Contudo, quando Daesu aperta o botão, apenas uma gravação de áudio dele e Mido fazendo amor começa a tocar. O homem se sente devastadoramente desesperado e envergonhado. Wu-jin entra no elevador e começa a se lembrar da morte de Soa. Ela queria que os dois se atirassem da ponte, mas na visão de Wu-jin, sua irmã era mais corajosa do que ele. O garoto tentou salvá-la da queda, mas Soa diz a ele para deixá-la ir. Ele não conseguiu se juntar a ela. Uma cena absurdamente triste. O que restou para o garoto foi a vingança. Assim que o elevador abre, Wu-jin efetua um disparo contra sua própria cabeça, simbolizando que sua vingança está completa. Daesu sente a mesma dor e ele agora pode se juntar a sua amada irmã. Toda sua vida foi dedicada a esse momento. Agora vivendo em um local isolado, Daesu escreve uma carta para a hipnotizadora a fim de contar a sua história e pedir a ajuda dela. A mulher diz a Daesu que inicialmente não tinha intenção de ajudá-lo, mas a última frase da carta a convenceu. Nela, Daesu pergunta, embora eu não seja mais do que uma besta, não tenho eu o direito de viver? A hipnotizadora avisa a Daesu que algo pode dar errado e estragar completamente suas memórias. Daesu concorda em prosseguir com a sessão de qualquer maneira. Ela então prossegue com a hipnose e diz a Daesu que sua mente será dividida em duas personalidades. A primeira personalidade não saberá a verdade sobre Mido, enquanto a outra chamada de monstro vai guardar o segredo. O monstro vai começar a se afastar e envelhecer um ano a cada passo. Quando chegar aos 70 anos, ele perderá sua vida. Mais tarde, Daesu acorda sozinho na neve. Mido se aproxima e tenta aquecê-lo. Ela abraça Daesu e diz a ele que o ama. Daesu abre um sorriso ao ouvir sobre os sentimentos de Mido por ele. Porém, o sorriso lentamente se transforma em uma expressão de tristeza e dor, enquanto eles continuam a se abraçar. Obrigado por assistir, até o próximo!